Olá pessoal, tudo bem? Para mais uma aula de Química 1, professor Robson, espero que vocês estejam bem. Vamos trabalhar hoje com uma revisão de exercícios. Primeiro exercício, ele fala o seguinte, considerando as moléculas NH3, amônia, CH4, metano, CO2, dióxido de carbono, BH3 e água, indica a configuração espacial, que é a fórmula estrutural de cada uma, utilizando a terminologia linear, angular, piramidal, trigonal, plana e tetraédrica. Então, pessoal, é uma revisão de geometria, geometria molecular. Então, vamos lá. Veja bem, o NH3 pode ser classificado de duas maneiras como piramidal. Primeiro, eu tenho quatro nuvens eletrônicas em torno do nitrogênio e um par não ligante. Toda vez que acontece isso, eu tenho piramidal. Ou quatro elementos com um par não ligante, também é classificado como piramidal. Ok? CH4, nós temos aqui cinco elementos. Cinco elementos, ela é tetraédrica. Ou quatro nuvens em torno do átomo central, que é o carbono, com todo mundo ligado. Aqui tinha quatro elementos, tinha um par de elétron não ligante. Aqui é todo mundo ligado. Então, tetraédrica, é uma outra maneira de classificar a geometria. CO2, nós temos duas maneiras. Duas nuvens em torno do átomo central. Toda vez que eu tiver duas nuvens em torno do átomo central, a geometria é linear. Ou três elementos com nenhum par de elétrons sobrando. Ok? Linear. E a água, nós temos aqui, ó. Nós temos um, dois, três, quatro nuvens em torno do átomo central com dois pares não ligantes. Aqui, ó. Nós temos quatro nuvens, ó. Um par não ligante, todos ligados aqui com dois pares não ligantes, ela vai ser angular. Ou três elementos com dois pares não ligantes angular. Tudo bem? E para fechar, nós temos aqui, ó. O BH3. Nós temos, ó. Três nuvens em torno do átomo central com todos ligados. A geometria é trigonal. Ou quatro elementos com todo mundo ligado, ela vai ser trigonal também. Ok? Questão número dois. Os silicones são polímeros de grande importância industrial. Dependendo do tamanho da molécula do polímero, pode ser, por exemplo, ser utilizado na fabricação de ceras impermeabilizantes e na confecção de órgãos artificiais para a medicina. A representação da cadeia polimérica é. Então, nós temos aqui a representação. E as ligações apresentadas em cada átomo desse silício. E a geometria adotada por esses átomos são respectivamente. Então, veja bem. O silício, ele faz, ó, ligação simples. O silício é da família do carbono. Então, família do carbono, família 4A, faz quatro, né? Tem quatro elétrons na camada de valência. Você faz quatro ligações simples, tudo bem? Ou covalentes normais. Covalentes simples ou covalentes normais, tudo bem? E, como o silício é da família do carbono, qualquer composto com silício e com carbono tem quantos elementos? O silício, um, dois, três, quatro, cinco. Essa é uma característica de geometria tetraédrica, ok? Ou quatro nuvens em torno do átomo central. Também tem a tetraédrica. Então, a resposta é a letra B. Questão número três. Considere as moléculas de fórmulas PF3 e BF2, representam suas fórmulas de Lewis. E, com base nessas fórmulas, representam a geometria e a polaridade. Então, nós temos aqui, ó, o PF3, ó, o fósforo, né? Como é da família do nitrogênio, tem cinco elétrons na camada de valência. Ele faz, ó, três covalentes simples com o flúor. O flúor é da 7A, ele precisa de uma ligação só. Então, aqui está a representação, tudo bem? Fórmula de Lewis. E a do BF2, o berílio é aquele que foge, né? Que é uma anomalia da regra do octeto. Ele fica estável com quatro elétrons, tá? Na última camada. Então, ele combina-se com dois flúor, tá? Então, aqui, ó, nós temos, como geometria, né? Nós temos geometria piramidal aqui, tudo bem? Porque tem quatro elementos com um par de elétrons não ligantes, ou quatro nuvens com um par de elétrons não ligantes, piramidal, tudo bem? E, como ele tem quatro nuvens e três elementos iguais, quatro é diferente de três, então ele é polar. E, nesse caso aqui, ó, o berílio tem duas nuvens em torno do átomo central, linear, tá certo? E, como ele tem duas nuvens e dois átomos iguais, dois é igual a dois, ele é apolar. Então, linear, apolar. Então, nós temos aqui as classificações, ok? Questão número quatro, nós temos o SO2 aqui, qual a sua geometria molecular? Então, o SO2 é aquele que tem geometria angular, porque ele tem, ó, um, dois, três nuvens, né? Em torno do átomo central, então, geometria angular, ou seja, três elementos, e ele tem um par sobrando, ele é angular, tudo bem? Ligação covalente polar, qual a polaridade da ligação de enxofre e oxigênio? Então, enxofre e oxigênio tem diferença na eletronegatividade, então é covalente polar. E essa molécula é angular, como nós vimos, e polar, porque eu tenho três nuvens, ó, um, dois, três, tem par de elétrons sobrando aqui, e dois elementos iguais, então ele é polar, três diferentes de dois, polar. Nós temos aqui a questão número cinco, a geometria molecular e a polaridade das moléculas são conceitos importantes para predizer o tipo de força de interação que há entre elas. Dentro dos compostos moleculares, nitrogênio, dióxido de enxofre, amônio, sulfeto de hidrogênio e água, aqueles que apresentam a menor e a menor temperatura de ebulição são, respectivamente. Então, nós temos aqui, ó, o gás nitrogênio, ele tem essa fórmula estrutural aqui, né? Ó, dois elementos, ele é linear, ou seja, dois elementos iguais também, ela é apolar, lembra? Se for dois elementos iguais, apolar, dois elementos diferentes, polar. Como ele é polar, desculpa, apolar, a ligação intermolecular é de pólo induzido, que é a mais fraquinha, tá bem? Aí, agora, a gente vai para o dióxido de enxofre. Nós vimos até uma outra questão, que o dióxido de enxofre, ele é polar, né? Porque ele tem três nuvens, ó, em torno do átomo central e dois elementos iguais, ele é polar. Então, ele faz de pólo permanente ou de pólo de pólo, da mesma forma que o sulfeto de hidrogênio, ó. Sulfeto de hidrogênio, ele tem, ó, quatro nuvens, ó, um, dois, três, quatro, dois elementos iguais, também é polar. Tudo bem? Então, ele também é dipolo permanente ou dipolo de pólo. Já a amônia e a água, os dois são polares, ó, da mesma forma, esse aqui tem quatro nuvens, três elementos iguais, e a água tem quatro nuvens, dois elementos iguais, os dois são polares, mas eles estão naquela condição da ligação de hidrogênio, onde nós temos o hidrogênio ligado com o fom, né? O flúor, o oxigênio e o nitrogênio, nesse caso aqui está ligado com o nitrogênio e o outro com o oxigênio. Então, eles fazem ligações de hidrogênio, são as ligações mais fortes que têm as maiores temperaturas de ebulição. Então, aqui está a ordem crescente da temperatura de ebulição, a água ganha do nível da amônia através da sua massa, a massa da água é maior que a massa da amônia. Então, a resposta correta ali, o que tem a menor temperatura de ebulição é o nitrogênio, que faz dipolo induzido, e o maior é a água, que faz ligação de hidrogênio. Ok? Questão número 6, nós temos aí uma tabela com as temperaturas de ebulição de cada um dos componentes, e ele quer que esboce um gráfico contendo a correlação entre a temperatura de ebulição dos hidritos e o período do átomo central para as diferentes famílias dos elementos que compõem esses hidritos. E a letra B explica por que as temperaturas de ebulição dos hidritos formados a partir do elemento 14 são menores do que as temperaturas de ebulição dos elementos formados a partir do grupo 16. Então, a resolução está aqui. Então, a água tem a maior temperatura de ebulição porque faz ligação de hidrogênio, e esses aqui, como eles têm a mesma força intermolecular, os que têm maior massa têm maiores temperaturas de ebulição. Da mesma maneira acontece com os elementos do grupo 4, da família 4A, todos eles fazem dipolo induzido e vai ganhando aquele que tem maior massa. Do menor massa para o maior massa aumenta também a temperatura de ebulição. E a resposta da letra B, como os elementos do grupo 16 são mais eletronegativos do grupo 14, as suas ligações com hidrogênio são mais polares. Então, a diferença de eletronegatividade é maior, tornando esses compostos mais polares, formando interações intermoleculares mais fortes. Embora sejam dipolo induzido, quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior é a força dessas ligações. Então, já os elementos do grupo 14 têm força intermoleculares mais fracas. Ok? Então, terminamos hoje por aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal!